Será que essa prova do Juninho tá certo? Vamos dar uma olhada com os ouvidos. Tá errado porque isso daí é um espantalho de folhas. É um cacto. Eu devo ser mais inteligente que o Juninho. Como que isso daí não é um baco? Pois eles andam onde ficam os vaiacu. Caramba! Escreveram com caneta invisível ali. Não sabia que já podia utilizar essa tecnologia nas provas. Não sabia que a maçã era da mesma cor que é um anel. Tem fogo. Ele pode estar certo. Deve ser um copo com gasolina. Oh! O anel tava errado. Hora tá certo o relógio.